Vamos falar agora sobre o crime que acabou ceifando a vida de um médico muito querido aqui de Maringá. O doutor, ele trabalhou aqui nos postos de saúde da prefeitura de Maringá, lá na região da Tuiuti. E agora ele estava morando em Toledo, trabalhando em Toledo e trabalhando em Guaíra. Ele, depois que se formou, ele falou, eu quero cuidar das crianças. Ele virou médico pediátrico. E ele estava vindo de Toledo para passar o feriado de carnaval com a família aqui em Maringá. E no meio do caminho, uma pessoa teria mandado contato para ele. Ele parou em um moarama para conversar com essa pessoa. E foi ali que ele morreu. Um desentendimento, num bosque no centro da cidade. Mataram ele na pedrada. O cara cavucou um buraco com a unha para enterrar o corpo do médico. Um travesti que presenciou, porque escutou os gritos do médico, chegou para ver o que estava acontecendo. Depois que o sujeito enterrou o médico, pegou o travesti e matou ele também. É boca escura, hein? O médico foi sepultado agora, agora à tarde, no cemitério aqui de Maringá. Nossa equipe tem todos os detalhes desse crime brutal que chocou toda a nossa região. Os detalhes com você, Jota. O mistério em torno do desaparecimento do médico maringaense Renan Tortajada terminou com a pior das notícias. O pediatra e psiquiatra de 35 anos foi encontrado morto enterrado em um bosque em um moarama. A localização do corpo aconteceu depois da polícia abordar o veículo da vítima na tarde deste domingo. Dois jovens estavam com o carro. Um deles confessou à polícia detalhes de um crime cruel, marcado por uma série de requintes de crueldade que vitimou o médico maringaense. Por volta das 23 horas ainda do sábado, né, após visualizar as notícias do desaparecimento do médico, um morador de Maria Helena, município próximo aqui de Umarama, repassou informações via o 90 de que teria visto um veículo com as mesmas características na área rural, área daquele município, dispensando um material próximo a um carreador. Então, aqui o policial foi verificar a situação e acabou encontrando um cadáver ali próximo ao local da denúncia. Então, foram acionados os órgãos competentes, encaminhado este corpo até o IML e familiares do médico foram até lá, né, porém não reconheceram aí o cadáver como sendo o da vítima. Renan estava desaparecido há dois dias. Ele havia saído de Toledo, no oeste do Paraná, onde trabalhava na sexta-feira, e estava vindo para Maringá visitar os pais. Por mensagens, avisou que passaria em Umarama, e depois disso não deu mais notícias. Começava aí uma verdadeira operação entre amigos, familiares e policiais à procura do médico. Ninguém sabia, mas Renan já estava morto. Os últimos momentos do médico Maringaense, Renan Tortajada, foi em um local como esse. Um bosque no centro da cidade de Umarama, aqui no noroeste do Paraná. De acordo com Guilherme, o homem que foi preso pelo assassinato, eles teriam se desentendido depois de um encontro amoroso, por conta de 200 reais, o que fez com que Guilherme fosse tomado por uma fúria tão grande que começasse a agredir o médico. E não satisfeito, se armou com uma pedra que encontrou ali mesmo no local, ponte aguda, e passou a desferir ainda mais golpes contra a cabeça do médico. Na cena do crime, a polícia encontrou muito sangue e um rastro de aproximadamente 30 metros, do local do crime até próximo ao muro do estádio municipal, onde ali, com as próprias mãos, Guilherme cavou uma cova e enterrou o médico. Após cometer o crime, esse homem estava ali dentro no interior do bosque, ocultando o cadáver do Renan, quando passa uma outra pessoa, que viu a ação. Ao ver que ali tinha acontecido um crime, essa outra pessoa sai correndo, e ela então é perseguida pelo autor e também é morta por ele com golpes de pau. Então ele pega esse segundo homem morto, leva até o carro, coloca no porta-malas, e então leva esse corpo para o município de Maria Helena, onde ele deixa lá esse corpo. A travesti morta foi identificada. Trata-se de Alex Carlos Gomes, conhecida como Sabrina, ex-conselheiro municipal estadual de assistência social. Na noite que antecedeu a prisão, o suspeito foi flagrado com o carro do médico em uma tentativa de assalto a uma senhora de 69 anos, que passeava com os cachorros na rua da casa dela. Guilherme da Costa Alves, de 25 anos, já contava com antecedentes por tráfico de drogas. Na hora da prisão, alegou que havia pego o carro de um usuário de drogas em troca de oito pedras de craque. Eu estava, senhor, lá descendo o depósito do Guarani. Aí eu de oito... Você roubou esse carro? Eu emporei o carro do cara com o carro. Eu tinha oito pedras de craque para ele andar para me pegar o carro. Tá, e cadê o dono do carro? Cadê o médico? Hã? Cadê o médico? O corpo do médico Renan foi velado em Maringá. Abalados com o caso, ninguém da família quis dar entrevista. O sepultamento estava marcado para as três horas da tarde desta segunda-feira. É um homem de 26 anos. Ele é a pessoa que foi autuada em flagrante pela prática dos crimes. Ele já possui passagem pelos crimes de roubo, posse de drogas e tráfico de drogas. É um indivíduo pelo que foi apurado aqui, e até por informações repassadas por ele mesmo, que ele é faccionado a um grupo criminoso, denominado Comando Vermelho. O assassino está preso, recolhido à disposição do Poder Judiciário. Aí, o momento que a PM prendeu ele, estava levando ele para o camurão, e ele falando negócio de droga e tudo mais. O que a gente lamenta é que o doutor Renan, muito querido aqui em Maringá, atendeu muitas crianças da região ali da Tuiuti. Depois ele foi lá para a região de Toledo, trabalhava em Toledo e também em Guaíra, uma pessoa querida por todos. E, infelizmente, morreu de uma forma trágica. Vem comigo que o Igor esteve no cemitério acompanhando o sepultamento. Um momento de muita tristeza e muita revolta também por parte dos amigos e familiares. Né, Igor? É uma mistura de sentimento, né? Como você disse, tristeza e ao mesmo tempo revolta, da maneira de como a vida do médico de 35 anos foi tirada. Uma covardia, né, Salsicha? O velório do médico aconteceu a uma hora da tarde, estava marcada para as quatro horas da tarde, mas a família teve essa decisão de adiantar o velório, tá? Aconteceu ali na Capela Prever, aqui em Maringá. E o sepultamento aconteceu às três horas da tarde, no cemitério municipal aqui de Maringá também, Salsicha. Algumas notas foram divulgadas no dia de hoje, notas de pesares pela morte de Renan Tortajada. A primeira nota divulgada foi do Conselho Regional de Medicina do Paraná, que emitiu a nota dizendo que lamenta esse caso, que chocou todo o Conselho Regional de Medicina e também dando condolências aí a familiares e também amigos da vítima. Outra nota divulgada foi da Secretaria Municipal de Saúde de Toledo, comunicando com pesar o falecimento de Renan dos Santos Tortajada, 35 anos de idade, e também ressaltando que ele atuou em Toledo em três momentos, em 2014, 2015 e também em 2016. O Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná, o Consamu, também emitiu uma nota, se manifestando com profundo pesar pelo falecimento do médico, que atuava na UPA de Toledo aos familiares e amigos na manifestação de condolências também do Consamu. E a outra nota de pesar solidarizando aí com a família, partiu da Fisiocari Clínica, desculpa, partiu da Fisiocari Clínica Médica Solidariza, onde a doutora Juliana Tortajada, que é a irmã do médico, integra o corpo clínico também. Notas de pesares divulgadas nesta segunda-feira aí, referente a esse bárbaro crime que a gente mostrou aqui no Cidade Alerta, também no Balanço Geral, e chocou toda a região aqui do Paraná. Óbvio, claro, se tratando de um jovem médico, 35 anos de idade, que tinha muitas vidas pela frente para salvar, viu, Salsicha? É, e agora o que a gente pede é que a justiça seja feita e que o assassino que matou ele, matou também a travesti, apodreça na cadeia. Nós esperamos que isso aconteça. Vem comigo aqui que eu vou chamar uma reportagem. Eu acredito que os familiares do doutor Renan devem estar nos assistindo ou vai assistir a reportagem depois. E para eles saberem que o menino dele, o filho dele, o doutor Renan, como era querido por todos, era muito querido aqui em Maringá, porque ele era um médico pediátrico que é diferente, atencioso. Ele cuidava com o coração das crianças. E lá na região de Toledo e na região de Guaíra, ele também tinha o carinho lá da população. Vocês querem ver como é que ele era querido? Vem comigo aqui, ó. Coloca a reportagem que agora quem vai falar na televisão são os amigos do doutor Renan. Nas redes sociais, amigos e colegas manifestaram a dor de perder o companheiro tão jovem. O médico assumiu como clínico geral em uma unidade básica de saúde de Toledo em 2014. Nos últimos sete anos, ele fez parte da equipe de pediatria aqui da unidade de pronto atendimento e também atuava no setor de atenção psicossocial. Em nota, a prefeitura de Toledo lamentou a morte do servidor. O doutor Renan é um médico muito atencioso com seus pacientes, extremamente humano, um excelente servidor. Com certeza fará muita falta para nós no município de Toledo. O doutor também era servidor no município de Guaíra desde 2017. Atualmente estava atendendo numa unidade de saúde da família do bairro Vila Alta. Deixo a grande saudade aos seus pacientes e a todos os colegas de trabalho que tinha um grande apreço pelo doutor Renan. Renan saiu de Toledo e estava a caminho de Maringá, onde passaria o feriado de carnaval com a família. Cheguei, já estou aqui, graças a Deus. Tudo certo de viagem, viu? Beijão. No meio do caminho, foi brutalmente assassinado e enterrado em um bosque da cidade de Humuarama. O autor confessou o crime. Para quem fica, a dor da ausência vai demorar para passar. Agora, parentes e amigos esperam por justiça. Que Deus conforte a família do doutor Renan. Eu quero falar aqui na televisão que o que eles precisarem da gente, nós da RIC TV, estamos à disposição da família, caso eles precisam de alguma coisa. Mas esse momento é um momento de dor, momento de que, infelizmente, nada vai trazer o doutor de volta, né? Ficou as lembranças, as boas lembranças e ficou os atendimentos deles, que tem muitas mães agora, crianças que foram atendidas por ele aqui em Maringá ou em Toledo ou em Guaíra. Infelizmente, vão sentir saudade desse médico maringaense.